Olá, eu sou o Zé e hoje... Vamos fazer um unboxing. Sim, é para ver mais. Pois é companheiros, desta vez vamos fazer aqui um vídeo um pouco diferente. Vamos fazer um unboxing gigante. Mandei vir uma peça especial para a VMAX, que eu espero que vocês gostem. Aliás, eu espero também gostar porque ainda não a vi. Esta peça vai dar ali um toque mais elegante à VMAX. Como vocês sabem, quando gostamos de uma moto, depois há sempre a tendência para irmos melhorando cada vez mais a moto, não só do ponto de vista da performance, mas principalmente, e eu acho que na maioria dos casos é assim, do ponto de vista estético. Nós vamos tentando sempre dar um toque, personalizá-la. Tentando dar o nosso próprio toque. E pronto, está na hora de começar a fazer isso com a VMAX que nós temos. E mandei vir isto. Vamos ver o que é? Bora lá. Ora, vamos lá abrir a caixa e ver o que nos reserva esta pequena maravilha para a nossa tão amada VMAX. Vou guardar aqui a faquinha. Ora, o que é que nós temos aqui? O que é que nós trazemos para aqui? VMAX. Isto que não falta é papel. 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 Hum, agora deixa cá ver. Muito bem. Tenho aqui uma fatura. Portanto, nós comprámos para a VMAX uma Starfighter Bellypan. Basicamente, o que é que é uma Starfighter Bellypan? Isto é um nome castiço. Vejam aqui ao lado. Assim é a VMAX no seu estado normal, como vem de origem. E apesar da VMAX de origem, seja uma pequena maravilha. Mas se repararem, há aqui uma zona, aqui entre o radiador, que é esta zona aqui do escape e do radiador, que fica ali um bocadinho pobre. Está ali assim um bocadinho desprotegida. Não é propriamente desprotegida, porque isto não é nenhuma proteção. Mas fica ali um buraco, de certa forma. E com este equipamento, podemos lhe dar ali uma certa elegância. ali uma terminação especial àquela zona. E foi por isso que a gente adquiriu isto. Agora vamos lá ver. Isto foi adquirido numa loja no Reino Unido, que tem por nome EXACTRAP. Eu depois vou colocar aí as designações e os links, caso vocês estejam interessados. Aparentemente, esta EXACTRAP diz-nos aqui o seguinte. Eu vou vos ler. All panels are handmade. Ou seja, todos os painéis que eles fabricam são feitos à mão. And as such, a small degree of fitting may be required. Portanto, temos de ter atenção que, muito provavelmente, como são feitos à mão, quando nós formos encaixar isto, e mais tarde faremos um vídeo com a montagem deste painel, provavelmente iremos precisar de fazer ali uns pequenos ajustes. Portanto, nós, muito provavelmente, vamos ter que fazer aqui umas... alargar os buracos. Vamos ver se isto não me vai dar muito trabalho. Muito bem. Please, bear in mind that on holder bikes, it is not uncommon for mounting brackets to be out of line. Ok. Portanto, a gente vai tentar ver isto. A minha VMAX é um modelo de 2012. Vamos lá ver se... Eu não vou precisar de fazer nada disto. No pattern panels are supplied as a color match to the original paint scheme. Mau. Espero bem que isto bate ali tudo certinho que eu quero que isto fique bem, não é? This means that panels are generally provided on the basis that they will be painted. Any slight surface imperfections are normally remediated with the correct paint process. Ok. Pronto. Já estou a perceber. Vamos lá ver o que é que a gente comprou. Porque eu também só queria chegar a instalar e já está, não é? Mas, pelos vistos, ainda vamos ter que dar ali um toquezinho e vamos ter que pintar aquilo, muito provavelmente, de cromado. Hum... Eu não sabia disto e não vinha lá essa referência. Whole panels should be fitted prior to painting. Mau. Então vamos ter que montar isto primeiro. E depois é que pintamos. Muito estranho. Extra tap cannot be held responsible for any cost incurred when panels are painted before being fitted. Before. Bye-bye. Important note. Please pre-fit all products before painting. This is to ensure that there is no full condition with possible any other accessories that you may have fitted or if any movement may have occurred since this patch from Exatrap. Ok. A gente vai ver se não houve aqui nenhum estrago durante o transporte. When painting all GRP products never force dry or apply any short or hit as this could cause twisting of the part. Pois. É assim. Isto, no fundo, no fundo... Isto vai dar ali um toque especial ali à VMAX. Precisa, aparentemente, de ser pintada. E tem que ter algum cuidado para não haver ali um aquecimento excessivo porque uma coisa é a VMAX, que aquilo é um cavalo de ferro a sério. Aquilo é que é ferro ali à maneira. Isto, provavelmente, é... Embora não sejam machines isso. Isto é... Realmente vem dos Estados Unidos. Desculpem. Isto vem do Reino Unido. Vem de Inglaterra. Do United Kingdom. E... E é feito à mão. Mas tem aqui partes de plástico. Mas é melhor a gente ir a ver, não é verdade? Então pronto. Eu vou só pôr aqui de lado isto. E aqui também os seus termos e condições. Já lá vamos. E o que é que vem aqui? High Performance. Olha. High Performance. Espetacular. Não tem cá nada absolutamente dentro. Nada. Não vem com nada dentro. Depois tem aqui Motorcycle Parts. Para mim não tem absolutamente nada cá dentro. Eu espero que isto seja só mesmo para encher, que é para não andar aqui aos tombos. Depois papel. 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 Mais caixinhas. É. Isto são umas caixas de umas... Umas válvulas. Também não é preciso para nada. É preciso só para encher os espaços em branco. Mais umas partes que também não vêm para nada. Papel. Papel. Espero que a Sofia não veja isto que está a ficar tudo nojo. Olha. Veio aqui com o papel com as notícias de Inglaterra. Vamos lá ver isto. Olha. Já é deste ano. É Bosco. Muito bem. O que é que aconteceu aqui? Ah. E curiosamente até veio aqui com as notícias do MotoGP. Hum. Espetáculo. Está bem. Olha. Podiam ter trazido outra coisa. Mas veio aqui com as notícias sobre a AMMT. Giro, não é? Um jornalinho. Papel. Pelo menos é uma página do jornal desportivo lá dos Estados Unidos e é referente a moto. Está bem. Papel. Mais um saquinho todo de catita. Não tem cá absolutamente nada dentro. Vamos lá ver se não vem uma banhada. Papel. Começamos a ver para aqui umas coisas. Isto é um tubo. Boa é de estranho. Ok. Até agora ainda não vi nada de jeito. Isto. Em tubo. Aqui dentro isto vem completamente. Eu começo a ficar preocupado. Eu cá para mim. Esta brincadeira ainda custou 234 euros. Eu espero bem que venha cá coisas dentro porque eu ainda não vi nada. Isto também não tem cá nada dentro. Isto não tem cá nada dentro. Mais uma vez. Não se a ficar preocupado. Mas isto eu acho que é mesmo só para encher. Aqui os espaços. Ora. Mais uma caixinha. World não sei quantos. Elétrico. Nada. Mais umas cenazinhas para encher. Não faria isto de outra maneira. Oh Exatrap. Don't you know that you have another possible product to put in here. Lá tem papel de bolha. Será que aqueles gajos não sabem que existe papel de bolha? É que o papel de bolha ficava aqui tudo impecável. Eu espero que ninguém tenha mexido nisto. Tenha retirado tudo. E não tenha traído nada. Porque se assim for. É muito complicado. Vamos ter que abrir um processo. Tenho que abrir um processo. Mas não. Eu já estou a ver aqui qualquer coisa. Mas de facto isto. Não é bem. Bem. Como. Se vê nas fotografias. E eu tenho isso em cuidado. Tenho isso em atenção. Eu depois vou colocar aqui. O que é que eu vi. Bem. Até veio aqui com uma. Uma caixa de uma lente. De uma máquina fotográfica. Ah. Papel higiênico. Está sem projeto. Bem. Aos jovens. Da Inglaterra. Vocês somente passaram. Ah. Afinal. Todas sabiam o que era o papel de bolha. Estas coisinhas. Um espetáculo. Já pode ajeitar-se. Mas podiam ter escrito isto num papel de bolha. Em vez de porem coisas de papel higiênico. Eu ainda não fiz o meu review. E eu costumo ser muito sincero. Quando eu mando ver as tuas coisas da eBay. Uma garrafa. Uma garrafa. Os reais enviaram uma garrafa aqui dentro. Para aqui. Impossionante. Vais ter uma grande nota quando eu começar a escrever na eBay. Vais, vais. O que eu tenho aqui não tenho nada de custar. Sinceramente. Papel. Isto é muito caro. Pode ser que me tenha servido de emenda. Ora. Ah. Finalmente. Mais uma coisa de papel higiênico. Mais umas ceninhas. Mais umas partes de uma máquina fotográfica. Ah. Isto é de um flash. Muito importante para a moto. Ter sempre um flash à mão. Ok. E agora começamos a ver mais aqui umas coisinhas. Mas eu vou ser sincero. Eu ainda vou ter muito trabalho. E agora sim. Acho que começa a vir aqui algumas coisinhas. Portanto. Basicamente. O que isto tem. É. Uns parafusos. Tem aqui. De facto. Uma parte. Feito em fibra de vidro. Isto é feito de fibra de vidro. Não é plástico. É fibra de vidro. A menos isso. Que é uma parte que vai encaixar na VMAX. E que eu espero que aqui as perfurações também estejam feitas em condições. Pronto. Eu pensei que isto já viesse tudo original. Isso é uma das coisas que eu faço depois de questão. De dizer na eBay e na loja. Se gostei. Se não gostei. Como é que as coisas vinham. E se elas vinham adequadas. Não vêm de modo nenhum. Uma coisa é a fotografia que está no eBay. E outra coisa é aquilo que nos mandaram. Que eu acho deplorável. Muito sinceramente. Eu até acho que vou pedir muito provavelmente o reembolso e a devolução destas coisas. Porque isto não está correto. Vai ser maturada na eBay. Mas para já. Aproveitamos de fazer o vídeo. E vocês ficam a saber como eu. Que se calhar o melhor é não comprar isto. Lá. Porque de facto. Como vê isto. Isto está assim. Está em cru. Está em cru. É mesmo feito à mel. Não nota sequer. É muito rudimentar. Isto é uma coisa que se vai colocar na parte de baixo da moto. Portanto. Se isto me custou 234 euros. Depois mais pintar isto. Ou mandar cromar isto. E não sei o que isto. Vai ficar ainda um valor bastante significativo. E sinceramente acho que não vale a pena. E não se justifica. Não cabe para mim. Acho que ainda vou devolver isto. Mas pronto. 230 euros. Uma pecinha de... Não. E depois. O que é que eles trouxeram para aqui? Não é nada. Não parece que conto quatro parafusos. E com aquilo. O que eu vou fazer seja o que for. E pronto. Eu não sei o que o Zeca tenha levado aqui alguma coisa dentro da caixa. Mas eu acho que não. É assim companheiros. Eu vou pôr isto aqui em baixo. Depois vou pôr todas as referências. E se calhar se vocês quiserem. Depois eu até acompanho aqui. Um bocadinho. Como é que eu vou colocar isto na eBay. Porque infelizmente. Eu estava aqui muito entusiasmado com esta peça. Quis fazer um unboxing em primeira mão para vocês. Portanto eu estou a ver isto também pela primeira vez. Nunca tinha aberto aqui esta encomenda. E estou um bocadinho frustrado. De facto. Estou um bocadinho frustrado. Porque... Uma coisa. Como vocês podem ver. É o que está na fotografia na eBay. Na loja da eBay. Outra coisa. É aquilo que eles depois dizem aqui dentro. E que não me parece bem. Portanto isto já era uma coisa que deveria ter sido dita logo no início. Que isto é fabricado à mão. Até aí tudo bem. Não me parece mal nenhum. Mas que isto precisa depois levar. Portanto uma pintura. Isto precisa levar aqui realmente ainda muitas correções. Há aqui um tubo estranho que eu não sei para que é que serve. Eu vou colocar aqui a caixa no chão. Mas eu vou tentar não destruí-lo. Porque provavelmente vai servir para eu reencaminhar isto e pedir o reembolso. Porque não gosto destas coisas assim. Portanto isto nem de longe nem de perto. É uma coisa adequada. Portanto eu já vi coisas destas e vocês digam-me lá. Isto que está aqui. Isto que está aqui em fibra de vidro. É o que vocês veem aqui na imagem que está na loja. É igualzinho, não é? Isto parece um bocadinho publicidade enganosa. Não parece? Parece. Mas eu vou ter que tirar, puxar os galões ao inglês. Que não sou assim grande coisa, mas pronto. Mas o pessoal entende-se. E vou ter mesmo que chamar a atenção desta casa que isto assim não se faz. Portanto se isto fosse uma chinesice, eu até percebia por cá há uns tempos. E em sequer até posso aproveitar para vos mostrar também umas peças que eu mandei vir. Mas eu estava à espera de fazer aqui um outro unboxing. Porque eu tenho ali duas peças que também mandei vir e essas sim vieram da China. Demoraram três semanas a chegar cá. Que são as protecções ali para a zona das entradas de ar. E para os sliders, para o caso de um dia deixar tombar a V-Max e não esfolar ali a parte lateral. Portanto há ali umas saliências em borracha que eu comprei. E realmente aquilo tem muito boa qualidade, muito bom respeito. E eu sequer ainda vos vou mostrar isso neste vídeo. Qualquer das maneiras, o vídeo de hoje era isto. Eu a pensava que ia tirar aqui uma série de coisas e três cenas que se punham assim do lado. E ficavam todas umas tampinhas todas bonitas. Uma das coisas que eu estava a pensar adquirir também é umas protecções para os radiadores. Portanto, há aqui umas protecções fantásticas. Eu vejo lá esta. Esta é uma moto de um companheiro que fica espetacular. Dá um acabamento especial e fica fantástico. Acho que a moto fica com um toque muito mais bonito. É as tais terminações, as tais tuning. O tuning em termos estéticos que nós precisamos sempre fazer na moto. Mas sinceramente, caríssimos. Estou frustrado. Estou completamente frustrado porque não era nada disto que eu estava à espera de receber. Estava à espera de receber algo com muito mais qualidade e não com este aspecto tão artesanal. Aliás, eu até vos vou mostrar mais de perto. Vá ver se a câmera foca. Isto tem mesmo aspecto de fibra de vidro feito num molde, assim, tosco. que vai dar ainda muito trabalhinho a montar e a pintar e o diabo nenhum e o traveste. Não faz muito sentido. Eles podiam realmente dizer isto. Eu vou confirmar, eu vou confirmar se o site, de alguma forma, tem lá isso mencionado. Mas não parece. Porque se eu visse isso, eu não tinha comprado. Apesar de eu gostar de motos, eu sinceramente, eu gosto de comprar já tudo feito. Uma coisa é o nosso toque. Aquilo que eu próprio faço. Outra coisa é eu comprar coisas a outro a terceiros. Quero que já venha feito, não é? Eu não vou comprar coisas a terceiros. Tipo o IKEA. Eu não compro. Pá, não vou dizer que nunca comprei. Já lá comprei meia dúzia de coisas no IKEA. Mas móveis, pôr, não. Tem demasiado. Posso gastar o tempo com outras coisas que eu acho que é. Portanto, uma das coisas que eu não faço no IKEA é isso mesmo. É assim. Estou um bocadinho frustrado realmente com aquilo que eu comprei. Se vocês gostaram deste vídeo, eu gostaria que tivesse sido um bocadinho mais empolgante e que realmente isto que estivesse mostrado fosse melhor. Mas é o que é. É assim, companheiros. Futuramente, ou vou fazer um vídeo a vos dizer o que é que aconteceu. Que destino é que a encomenda teve. Ou a devolvi. Ou, pura e simplesmente, fiquei com ela e arregacei as mangas e vamos aproveitar para realmente dar o toque especial à VMAX. Vamos ver o que é que vai acontecer. Está bem? Fica. E vou acompanhando aqui esta aventura pelo tuning estético que já estou a ver que provavelmente isto não vale a pena. O melhor é a gente meter-se aí com um gajo que perceba destas coisas e que vá fazendo tudo de acordo com as nossas indicações, que acho que é isso. Porque ideias a mim não faltam. Eu não sou é muito hábil em termos manuais. Há 30 anos que trabalho em informática. Portanto, se eu percebo alguma coisa... Desculpem, a minha falta de modéstia ainda é um bocadinho de informática. Computadores, mais uma parte das telecomunicações. De motas, adoro motas. Sei como é que elas funcionam, o mínimo. Mas, não anda-se muito de volta delas. Aliás, nem sequer tem garagem para isso. É assim. Acompanhem ou a devolução ou a instalação deste equipamento na VMAX. Se gostaram deixem o vosso like e subscrevam o canal, está bem? Fica bem companheiros. Fica bem. Fica bem. Fica bem.